Fala meu povo galerístico, tudo tranquilo, tudo chique, chique no último, tudo em riba, então é o seguinte, esse vídeo eu quero, bom primeiro eu vou me apresentar, eu sou o doutor Gori, tá, eu sou o doutor Gori, você está no canal do doutor Gori, depois visita aqui ó, www.doutorgori.com.br e vê as coisas que a gente coloca lá no branco, ok, 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 quero mandar um alô, um especial, Explodindo a Vaca, Diogo Pantera Negra, Clique do JR, O Louco Mundo de Dereck, Arianna Barbosa, Produções, como é que é, Brito Produções, Afiliadex, deixa eu ver se eu esqueci de alguém, que eu ia falar agora, tá, depois eu falo de algumas outras pessoas, quem mais que eu tinha que mandar um salve, o Donald DBZ, Vida no City é Muito Bom, Meidinho Sertão, Ir Aparecido, tem mais uma pessoa, Tina Poeta, Ana De Vito, e Elzalino, é, esses daí, esses povos que eu queria, não, não tá escrito, não, coisa aí aqui com a cabeça, certo, é o seguinte, bom, eu não falei nada nesses coisas, tirando umas outras situações, desse negócio da pandemia, da quarentena, certo, então, é só isso, eu só quero falar um negócio pra vocês, a nossa vida, antes desse problema, era de um jeito, durante o negócio, tá de um jeito, e depois da bagaça, vai ser de outra maneira, então, é o seguinte, não sabemos até quando isso vai, quando eu gravei esse vídeo, estávamos em pleno negócio da pandemia, não tava na curva ainda, tava coisado, gente coisando, inclusive, eu tenho um parente muito próximo a mim, que tá internado no hospital, tá com esse problema, eu espero que, futuramente, quando eu revei esse vídeo, ele já esteja tudo bem, esteja com nós, tudo beleza, mas tá com pobreza, suspeita, não é coisa coisada, mas é suspeita, até porque ele é do grupo de risco, por causa de algumas situações de saúde, e também por causa da profissão, certo, mas, enfim, não sabemos até quando vai isso daí, talvez, futuramente, também, quando eu ver esse vídeo, já tenha passado, talvez não, mas, aí o pessoal fala, até quando vai isso, ninguém sabe, ah, a vida nunca mais vai ser a mesma, nunca mais vai ser a mesma, a nossa vida, o nosso modo de viver nunca mais será o mesmo, claro, nunca, não vai ser mesmo, mas, como eu sempre digo, lá na rádio, depende de nós fazer melhor do que era, captaram a pegada, o negócio? Então, depende de nós fazer a nossa vida melhor do que ela era antes, ah, agora, mas não dá, porque, não vai mais poder aglomerar, tem que ficar usando máscara, álcool em gel, é pro nosso bem, claro, é pro nosso bem, né? Muitas outras situações virão, nós não sabemos como serão, teremos que nos adequar a elas, mas, muita gente tá hoje, dando valor a coisas que não davam, eu, pelo menos, não tô sentindo falta de muitas, eu tô sentindo falta bastante coisa, é verdade, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de cumprimentar as pessoas, de abraçar as pessoas, de conversar, de bater um papo, de coisar, mais, coisar amizade, tá? Mas, é o seguinte, tem gente que não fazia isso, não abraçava, não cumprimentava, oh, e aí, beleza, agora só dá pelo FaceTime, oh, e aí, tá, tudo bem, não sei o que, até no hospital, agora as visitas é coisa, via videoconferência, certo? Mas, tem um porém, quando voltarmos, teremos a oportunidade de começar, quem não fazia, a fazer essas coisas, abraçar as pessoas que amamos, interagir mais com as pessoas que amamos, claro, estamos interagindo com as que amamos, que estão na nossa casa, que nós vemos todos os dias, e podemos, coisar, abraçar e ninguém me ama, mas, aquelas que amamos e não estamos podendo visitar, vamos poder visitar futuramente, né, ou que estão longe, vamos supor que a pessoa mora em outro estado e sempre viaja pra te ver, e esse era o momento, e não vê, e você vai ficar com saudade, aí depois, quando você reencontrar com ela, você vai ter que dar mais valor, teremos que dar mais valor às pessoas, né, e claro, também mais valor à nossa limpeza, à nossa coisa, cada um, o duro que é o negócio, eu tô, eu não sei se vocês entenderam, mas eu tô tentando explicar que depois disso, nós temos que fazer a nossa vida melhor, só que não é igual pra todo mundo, ah, vamos fazer isso, que a nossa vida vai ser melhor, não, pra mim é uma coisa, pra você vai ser outra, pra ele que tá aí do seu lado vai ser outra, aquele lá do fundo, lá, oh, olha aqui, isso, aí ela tá assistindo o vídeo aqui no canal do Gora, isso, pra ele também vai ser diferente, então é desse jeito, era essa a coisa que eu queria falar pra vocês hoje, a nossa vida nunca mais será a mesma, mas depende de nós fazer ela melhor do que já foi, ok, 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 eu vou nessa, deixa o seu like, deixa o seu comentário, se você concorda, discorda ou recorda, é nóis, se você concorda, discorda ou sem corda, fui!